Tá aí, depois de dois meses, a Siriema, depois de ter sofrido um atropelamento, tá aqui no viveiro, mas ela vai ganhar liberdade hoje mesmo. Daqui a pouco ela vai estar no convívio com as suas amiguinhas na mata. Aí pessoal, a Siriema ficou comigo aqui mais de dois meses, né? Essa Siriema aqui foi atropelada por um caminhão, resgatei. A bichinha agora já tá recuperada, agora ela vai ganhar liberdade. Vou dar soltura pra ela, ela é tão grande que é difícil aqui. Então observe que nós queremos que ela saia correndo aqui, vamos ver se ela sai espontaneamente. Se não sair, acho que vou ter que ajudá-la. Vai filmando ela. Olha lá, ela tá meio assustada ainda. Ganhou liberdade bichinha, corre! Pode filmando. Tá caminhando. Ali tem a casa, né? Aí ela vai lá pra rodovia, eu não acredito. Tá bom. Tá bom. Tá bom! Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.